Tá, vamo continuar atacando os anões aqui então Tem o exército do Hungrim aqui Mas dá pra ignorar ele por enquanto Obviamente que eu vou ter que lutar, senão vou perder o exército né Então, bora lá Ok, vai vir uns reforços deles aqui por trás Vamos aproveitar pra cuidar deles Aqui Aqui o guarda da tumba Meu dragãozinho fica aqui Carruagem mecanismo mortes Vocês... fica de olho pra cá Esqueci de tirar o meu carinho da carruagem ali Pega esse cara aqui Só tinha isso Se eu soubesse Só um resumo internoado Aí velho, quem quer jogar Troy velho É esse jogo cara Que que é isso aqui? Girocópter Ô Girocópter Que pena você aí Já saiu o conversão deles em dezembro do Hammer 2 Provavelmente algo envolvendo Elfos da Floresta Shiggy Pelas pistas que deram Então provavelmente o rework deles está vindo aí Então galera Se arruma aí a guarda da tumba Temos uma longa caminhada pra fazer E aí Godzilla oficial Cara que se é oficial Significa que tem internet nas profundezas Valeu Fala pro Cthulhu dar um follow aí também Aproveitando Se a carroagem do lado do mecanismo morto serve pra alguma coisa? Serve, ela dá bastante dano E ela consegue bater em unidades de linha de frente Tem cerveja pra zumbi Aê taverneiro Tem cerveja pra zumbi Os caras jogaram com uns patrulhos atrás da gente aqui Vamo pegar eles Vamo pegar eles Pega esse patrulheiro aí Vamo matar a nossa taverna aí bicho Enquanto o resto do exército não chega Morto vivo em Casalid é Ungnas Ungnas Vem haste Tá com a memória boa? Não, eles só ficam gritando aqui durante a campanha mesmo Mas aí eu lembrei que é isso Diversas vezes ficam gritando no campo de batalha aqui Vamos marcar esses Ungnas no livro Nelão Swiftly With haste Morto Sando Zumbi Nelão Swiftly With haste Estrela! Estrela! Você vai querer ir para a guerra para ir para Valhalla? Para que? Lutar pelo Brasil para ir para Valhalla? Onde você viu isso? Lutar pelo Brasil para ir para Valhalla? Necromancer! Eu sou Borreia! Fique em paz! Sim! Estrela! Chegou dando perfurante aqui. Pegue essas tavernas aqui, pelo amor de Deus. Está difícil! Vou jogador para a minha carruagem aqui Pegasus, levanta a voa aí, rapidex A loja é negra, sai de perto desse cara aí Muda essa bagaça aqui das raízes, velho A ver se é árvore normal, não era pra ter usado a outra Mas já foi Do not shame our ancestors Acabou-se Ah não, tem a... Ah, morreu Faltava uma unidade da taberna, mas morreu Tem esse general aqui que tá pensativo ainda Onde? Onde? Ué, ele tá marcando como inabalável aqui O Morgos E ele correu Ah não, não tava aparecendo Puxi, estranho, tava aparecendo um abalável ali Ah é, ele tava com a coroa provavelmente Coroa do comando aí, eu não vi Tá morto Acho que ganhamos aí Ah não, não é líder de facção Que merda Ok, vamos ocupar aqui Amuleto de Opalo Amuleto de Opalo Amuleto de Opalo pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Bom agressor Bom ataque que é guerreiro experiente e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok, aqui foi Aqui pode colocar esse aqui Pra atrapalhar eles Põe esse aqui pra espalhar corrupção É sempre bom E... Valente sub de level Coloca armadura Zen com sono A próxima carruagem só leva 26 Então... Ahn... Pode colocar esse aqui Tá A gente pegou o Forte de Marimburgo também na última parte Eles perderam essa cidade aqui de cima Ou seja, eles só tem Kuhuné agora, correto? Corretíssimo E eles não tem nenhum exército Então Wallach O caminho liberou, amiguinho Traga a sua força Traga a sua força Vamos vir até a bordinha aqui Pra ter certeza que eu alcanço no próximo turno Aqueles dois exércitos ali não me peitam não Põe o muralho aqui Destruir O circo de Berzarek Que tem aquele cara quietinho né Deixando a gente construir as coisas Segurar o máximo que eu consiga aqui Hum... Pode ser que o Império venha ajudar na real né Com o Valmir Mas pra passar ali ele teria que atacar o Altdorf O que eu não acho que ele vai fazer Hum... Grunburgo pode construir esse aqui também Pra tirar o movimento da galera Quero que essa província que ferre qualquer inimigo que pisar aqui Hum... Talvez uma emboscada aqui Hum... Não tem como ele passar pra cá Ele teria que vir aqui Vem cá Charter, vamos fazer a emboscada ali Olha esses Bretonians Metem a faga nas costas do Zang Ai... Até agora eles estão quietinhos velho Eles estão ocupados com outras coisas Deixa eu ver... Eles estão em guerra com... Eles estão em guerra com alguns elfos Facção do Caos Com o Manfred inclusive E eles estavam caçando a facção do Henry Kemmler Que estava aqui em Albion Que eles acabaram de destruir inclusive Mas a gente não é alvo ainda não Mas eu vou atacar eles daqui a pouco Então... Tanto faz Que a gente pegou a Estrada na ultima parte aqui também Agora a gente vai ir pra Bilbali Pegar a ultima cidade que falta Que Michel Temer Está caçando Aqui... O Marco não da pra fazer nada Põe em crescimento Esta noite Ahn... Minha Banshee está chegando aí já né Próximo turno a gente começa os assassinatos Pra tentar farmar beijo sangrento aí Isso deve ser importante Não, eu só invoquei um Necrarca até agora Por enquanto só tem um Necrarca Dois Volkarstein E um dos outros de cada aqui também Ok... acho que é só passar o turno Já meti todo mundo aqui Mas daqui a pouco está na hora de montar um exército de... De heróis Já dá pra começar a pelo menos pegar uns 10 Por que dois Volkarstein? Porque o segundo bônus deles dava mais 5 de ordem pública em todas as províncias A moscada falhou Ele atacou a cidade mas não contou Por que não está farmando beijos aí? Porque quase não costuma usar herói na campanha Deixa ele só lutando em batalha mesmo Então todos os beijos que eu formei até agora foi em batalha Pega essa cidade aí para ajudar a espalhar corrupção Ajuda a nós, cara Eu precisava pegar uma dessas cidades do norte ali Para liberar o herói de aparição do caos E aí Gobo, boa noite O que é aquele senhor monstro dos vampiros? O que está com o exército do Carnesize Ele é um senhor da linhagem Strigoi Ah então, é o que eu vou fazer com essa banche aqui em Ateoloren, famoso Vou começar a assassinar uns heróis para ganhar ponto O que é um Strigoi, é uma das linhagens dos vampiros Cada nome que você vê aí, Von Karstein, os dragões de sangue, Strigoi, Lamianas e Necrark é uma linhagem O Strigoi é uma linhagem que assumiu a forma mais bestial de vampiro, então eles são mais fortes no corpo a corpo Olha lá quem apareceu ali, vocês viram? O grandissíssimo Taurox, velho O próprio Ok, depois desses 47 movimentos, finalmente eu não salvei de novo Ainda bem que o Noctilius não cercou a cidade, assim eu posso pegar para mim Destrói-os Obrigado Noctilius Meio a meio, velho Ainda vocês estão insistindo que a gente vai perder as batalhas, sério? Ok, fica aqui vocês A Ariel só pode concorrer com uma bruxa do rio, velho De beleza Para ficar justo Não adianta você ir atrás de reforços amiguinhos, porque a gente está interceptando vocês Tem quantas facções do tipo Tipo a dos Strigoi só tem uma? Que eu saiba No jogo E ainda só com mod A artilharia ali não vai para lugar nenhum, obviamente A artilharia ali não vai para lugar nenhum, obviamente Ou seja Se você tem uma? É hora de invocar os brasileiros Os brasileiros Levantem-se brasileiros É hora de trabalhar Para a nação E aí E aí E aí Chame mais brasileiros YOLO Não, não, fique claro! A presença de mais brasileiros. Sai da Amicrins Mortis e não tem lembranças boas de vocês com essa unidade da Stalia aí Está na hora demais brasileiros, levantem-se Um zumbi com 45 de jatacorpo a corpo, mexe para ver Com paciência, tudo irá morrer É só pegar essa arqueira aqui de trás e a gente já cerca as infantarias deles O que é isso aqui? O que são vocês? Javaleiros? Que unidade que invocou vocês? Esse aqui é novo Ou é só da Stalia, eu não sei, porque eu só joguei cateleia O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desculpe... Mas, o que é isso aqui? Javaleiro Espírita, vem cada um aí E... Atinha! Pronto Pega aqui, pega aqui, pega aqui Olha o gigantão Que gigante, vem pra cá Veja a capa A gente que está pedindo mais Seja um necromássico! Todos eles gostam de gostar de gostar de gostar de gostar Rua-se antes de nós, vamos tentar! invocar um zumbi? Acho que é. É, 5 de mana. E graças a necrarca a gente tem magia pra caramba. Tentar perseguir o máximo aqui, porque essa galera tá do lado de fora da cidade. E eu não quero que a resolução automática me faça ter que lutar de novo essa batalha. Porque segundo a resolução automática tava meio a meio, né velho. Dá até medo aqui de perder a batalha. Tenta pegar essa galera aqui. Se bem que você tá mais perto dessa galera aqui, você tá mais perto dessa aqui, né? E o meu Terraspirito e o Vansfera pode pegar algum herói. Esses aqui. Os tesoureiros aqui pegam eles. Mas você vai ter que lutar de novo ou nada? No Troy aparece isopor. O que tá parecendo isopor agora é as cabeças caindo no Troy. Bizarro, velho. Essa trilha de sangue do Warhammer aqui é muito mais... Acreditável pra mim. Na verdade o custo de invocar o zumbi é 2, mas como o Michel tá montado na Dilma é desviado 3. É aquele corte de verba para os assessores da... Seus impostos serão convertidos em invocações de zumbi. Ali já foi. Continua perseguindo aí. Só falta mais um pouco. Tem 34, mas eu tenho a fantaria pegando aqui. Mas a maior parte das unidades é tudo na frente, então vai lá. E você acha que não vai ser usado em campanha aqui, Matheus? A cada zumbi que eu invoco são 120 zumbis para votar em mim, velho. Esse aqui não vai dar para perseguir tudo. Já tá muito perto da linha. Triste. Aqui tem 48, só mais um pouquinho e a gente encerra. Então, velho. Aqui, só que a gente tem 6 zumbis, velho. 6 vezes 120. 5 vezes 12 é 60... 720 votos aí pra gente, velho. Se eu calculei certo. Tá 5, só mais um pra garantir. Pronto. Ok, vamos ocupar o Bilbalia aqui. Vai fugir o cara aí com o seu exército que sobrou. Noctilio, você tá bem-vindo aí pra tomar um chá se quiser. Mas não é costuma não, hein? Ah, essa é a cidade ali do que é o Arcaçona ainda, então eles vão recuar pra lá. A gente tem o Marco de Bilbalia aqui, a Torre do Sino. A coisa mais única da cidade portuária de Bilbalia é uma grande torre de vigia que fica na pequena ilha na frente da Bahia. A torre tem dentro de si um grande sino de bronze que é usado para sinalizar frotas que se aproximam ou durante tempestades para guiá-las. Aumentar o comércio aí, vai ajudar bastante. E aqui a gente põe... Guarnição, obviamente. Põe a pele impenetrável. Pra vocês aqui, treinamento. Treinamento. É o Wallach. Vamos lá atacar com o Rane. E pegar o lugar de torneios que tá faltando pra nossa facção maravilhosa. Já que o Mussilon não pegou, a gente pega pra gente. Ok, cavalaria. Dá uma segurada aqui atrás. Vocês ficam juntos aqui. Vocês vão subir na muralha juntos. Você espera aqui. Ó os espíritos aqui. Garra de Nagash aqui. Começa. Pausou. Todo mundo aqui. É... Vem aqui pegar esse espingardeiro. Só tem um. É o bonde dos voadores. Vamos dar uma desviada... Tática aqui dos projéteis. E... Tem morteiro. A gente já vai lá causando morteiro. Mas por enquanto... Vamos segurar aqui essa galera. Vamos até evitar aquela parte aqui da torre. Porque senão vai... Ativar... Mais um tiroteismo da gente. Deixa vocês irem mais pra frente aqui. Para fugir das torres. Agora vem pra cá. Os pingardeiros saem dali. E agora que eu não vou precisar me preocupar com os pingardeiros, eu acho... A gente pode... Ué, por que que... Ué, ué. Eu vou ter colocado aqui. Vamos lá pegar o morteiro deles. Onde está o morteiro? Carente de atenção. Ah, você é o morteiro. Aqui é só canhão de... De salvas. Surpresa! Esse navadeiro de semi-grifo aqui. Vamos pegá-los. O que é? A escuridão vem. Rápido. 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 Chega muita gente. Rápido. Já que você foi o primeiro a levantar, eu jogo um sople. Rápido. Os ricos do rádio. Rápido. Vamos pegar aqueles aqueles ali na frente, estão isolados. Rápido. Rápido. Encontre-os! Amanhã eu peço! Muitas noites! Nós devemos ter noites! Vai, 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 sai, 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 sai Levanta a asa aí pessoal que tá aí no meio da cidade, levanta a asa, vambora, vamo, 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 todo mundo aqui atrás Já cliquei cinquenta vezes, velho Tem dois presos ainda, se tiver um preso todo mundo volta, sozinho Ataca esses caras aqui ó, pessoas novinhas, ataca essas pessoas aqui ó Agora saiu todo mundo O Wallach sozinho ele sobrevive NPC Noites para a cota Malditos morteiros de carroção, chatos. Seguimos tentando manobrar o dragão. Bate a asa imbecil. A hora está agora. Swinke, retrasado. Swinke, retrasado. Swinke, retrasado. Bate a asa. Criado. Atenção. 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 Vc pode bater aqui no portão. Não se esqueça de se desligar. Clica de desligar! Não se esqueça de se desligar! Não se esqueça de se desligar! A noite vem! Clica de desligar! Clica de desligar! Clica de desligar! Engenharia Morty! Nosso turno é agora! Com alegria! Sobrou um único carro ali do morteiro para mexer o saco. Clica de desligar! 14% no portão! Desce aqui vocês! Seguindo aceitando chutar o Vandercraw aqui! Clica de desligar! Os caras estão funcionando aqui! Os pingardeiros! Vocês viram a gente que a gente se ferre! O Vandercraw quase morto! O Vandercraw! Não se esqueça de se desligar! O Vandercraw! O Vandercraw! O Vandercraw! O Vandercraw! O Vandercraw! Qualquer prepared SP! O Vandercraw! Não seja! Este foi o Vandercraw! elimination! Os meninos pingardeiros... Como estamos aqui no meio com os semigrifos... Vamos chutar esses hipogrifos aqui de todo mundo... Porque são chatos... Esse bicho é lindo e tal... Dá a dó de bater nele mas... Faz parte da guerra... A gente não investe o suficiente para matar o ultimo morteiro que tem ali... A gente não investe o suficiente para matar o ultimo morteiro que tem ali... Não é possível... Que o que é que é bom? Mais um sopro do dragão... Vem cá chato nudo... Vem cá com essa aqui ó... Plau! Pronto... Resolvido... Acabou o morteiro... O portão é nosso Pois é, essa cidade ser genérica é muito guiche A expectativa é o que está aqui atrás, a realidade é o que a gente luta aqui Acho que no máximo pode entrar até aqui Se nem é gargalo isso aqui, acho que deve ser passar no meio das noções É isso, corona é nossa Ok, vamos ocupar aqui E essa foi a última cidade de Marimburgo Pergaminho da explosão Esse pergaminho contém um feitiço vinculado Que quando lido descarrega uma rajada de luz arcana Ok Coloca Deixa eu liberar a montanha do Corsair e do Infernal também pra você Pra quando a gente for lutar Vê que o Corsair acho que não dá agressão em cerco É que esse exército não tem agressão em cerco É complicado Por enquanto fica com ele aí Tá, aqui tem dois marcos Mas só no level 5 O de Mucilão tem mais coisa aqui Quando você pega Imaculada Eu acho que isso aqui tá Tá errado, velho Não devia estar pros vampiros isso aqui O grande templo de culto de Shalaya Que dá Imaculada, cara Não faz sentido isso aqui Mais cinco palanidades de volta de grau Isso aqui é da Bretonha, velho Isso aqui não tem nada a ver com a gente Com esse daqui Guarnição vai precisar Isso aqui pra espalhar corrupção é bom E estamos aí de cara com a Bretonha agora Já tem 19 na guarnição e nem construí nada Isso é realmente importante A corrupção é porque ele tá subindo bem aqui já Acho que nem precisa deixar mais o Edward Curling aqui Daqui a pouco vai sumir esse negócio aí E como não tá gerando renda Vou até deixar assim cobrar tributo Pra estabilizar mais rápido aquilo ali Então vem vindo aqui pra uma grita pra gente atacar a Bretonha Eu tô com medo Tinha um exército do Império aqui em cima Triste Aquele cara pelo visto Ele conseguiu fugir bastante Porque não apareceu aqui aquele exército do Império Bom, aproveitar que a gente tô com esse dinheiro aqui A gente vai fazer o que? A gente vai começar a montar aquele famoso exército De heróis Que normalmente quando começa a montar ele que quebra a campanha Mas vamos tentar Tem que achar algum lugar que tem os espectros Acho que é aqui Exato Então pra começar a gente vai pegar os espectros que eu consegui aqui Zacarias Esse aqui a gente já pode começar colocando o Matheus Primeiro subs como sempre Esse daqui a gente coloca Pode ser o Andrei Tem que o Andrei não tá aí, deixa eu ir pra depois Vamos colocar esse aqui O Ifrit Tá, vamos fazer emboscada aqui de novo Tentar atacar esses exército do Império aí Enquanto a gente coloca A gente já tá com o muralho, né A Banshee aqui Vamos tentar formar um beijo de sangue aí Fracassada Aqui pode colocar Crescimento e Corrupção Legal que pelo menos linkaram o Raio Negro e Lucifer no Arrowverse É, mas Lucifer é uma bosta, né Convenhando Lucifer é chato Tem nada a ver com o personagem do Lucifer Mas enfim, né Tem gente que gosta Tem audiência Então Só eu Não sou eu a audiência Mas Tem gente que gosta Quem sou eu Mas eu não gostei não Tá, vamos só passar o turno aqui Pro exército do Wallach A briga com a Bretonha será lendária Mas o grande livro de grudges O louco, bicho O louco, bicho Boa noite Sete meses já Sete meses, Goten Muito obrigado pelo resub aí, velho Valeu pelo apoio, mano De verdade Império com seus 300 milhões de exército Tá, o exército que eu queria voltou ali Então a gente vai poder atacar ele O Hungrim aparentemente pulou Para Karkargen Para tentar pegar de volta ali Eu acho que eu já tenho guarnição ali Então talvez a gente consiga segurar Vai ser difícil Fizeram o cerco no negócio Para desistir? Eu vou tentar fazer confoderação Aquela facção de vampiro de Kislev Embora tá do lado do Império A cidade deles, né Eu vou fazer confoderação E perder a cidade Eu quero muito pegar o herói do caos lá Mas com o Manfred pegando todos os territórios Vai ser meio difícil O cara vai cercar a cidade Para atacar para levar minha reposição Star ainda tem o castelo Então não vai atacar Do que o Vermelho tá vivo Aparentemente Não dá pra ver Mas eu acho que não Esse Gorfeng é o Ork Que briga de início com o Gringor Sim, ele mesmo Os Trolls eu realmente não sei o que eles estão fazendo Os cara de Albion foi destruído Acho que pela Bretônia Ai, eu não consigo clicar no Alak Deixa eu me dar aqui, meu Espada da Disputa Espada da Disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm Sempre irão empunhá-la quando os Nervos aflorarem Nice Tá aqui a gente tem Totem, felizmente Acho que eles não vão querer atacar aqui Embora não tenha a Muralha ainda Então, é uma possibilidade A gente pode chegar Nossa, não vai dar pra dar reforço pra Gung Vizinte Mas a gente pode chegar aqui perto deles Só pra dar um sustinho Hum, Maremburgo Pode melhorar aqui Deixa eu ver se essa facção aqui dos Vampiros Conseguem me fazer aí A honra de uma confederação Tá com bastante território, meu querido Quatro, caramba Pô, a Promíncia de Ostermark Ela tem o que eu preciso Acho que aqui não tem, né É, não Tenho quase certeza que Tem que liberar aqui, ó Chaos White Só que ele só libera nas cidades ao norte do Império Mais perto da região do Caos, especificamente E pelo que eu estou vendo Não tem realmente nenhum lugar que eu possa invocá-los O que é triste É, aparentemente não tem nenhum Bom, então O próximo carinha que eu pego aqui Mais um Espectro Rei Esse aqui vai ser o Godric Que acabou aí de nos dar o famoso resub Hum, aqui não posso pegar Vampiro Acho que eu posso pegar Vampiro aqui Vampiro da Morte Esse aqui a gente põe pra ser A Maggie O famoso Batata aqui de sobrenome, né A marca registrada Ok Aí eu tenho mais Vampiros Ah, tem Necromante Vamos pegar o Arbor Necromancer O Arbor Necromancer vai ser o Andrei Tá lá Ah, o que mais eu posso pegar Necromante Eu ainda posso pegar um monte Prefiro que a maior parte seja guerreiros, melee e tal Pra vocês estarem vivos, né Mas O importante é a gente montar o exército E é bom vocês terem algum apoio mágico também Então vamos tentar aqui de novo assassinar, né O exército de inscritos Exatamente, Reverse Fracasso de novo O exército de inscritos O exército de inscritos É só preciso achar um senhor aqui de linhagem pra Pra cuidar do exército de vocês Qual linhagem vocês acham que deve comandar o exército de inscritos Fala aí uma linhagem Mano, como pode? Só espadachim, cara Vocês só tem espadachim, Valmir Meia meio, cara Ah, não vou usar o duque Então vocês vêm aqui Vai lá, Valmir Vamos pegar um monteiro, a Shalitira pode pegar um monteiro e você vai pegar o sacerdote de batalha Você pode ir pegar esse herói aqui Nós somos a nova ordem, vampiro, Sylvainia regula a noite, como inévitável como a morte Pêndulo assombroso, daquele jeito, bonito Nós somos a nova ordem Lá vem as lãe minha coça a garganta Será que o zumbi chega na batalha antes dela acabar? Vamos descobrir Ataque pétreo aqui Debuff Sobe daqui Levanta a voa aí meus Pegasus Só tinha que incomodar o comecinho da batalha Ó, os zumbis começaram a chegar na batalha, hein Eu confio Já tem cinco, não sei fazer nada Eita, alguém deu um golpe na chalteira aqui Já sentiu velho Foi o Valmir Bom, ele é o líder da facção de Austin, mas sei lá se vai contar para o beijo de sangue Provavelmente não, porque não está contando nenhum senhor desses de mod Vem sendo líder da facção Quando eu estou atacando Vampire Persegue o máximo, é que eles não estão em marcha não, eles estão saqueando Aqui, tem dois só Pode acelerar Parece uma besta, esse é o Stiggoei Até agora a gente tem um voto para o Stiggoei e um voto para Blood Dragons, para liderar o exército dos inscritos Aqui só tem três, já foi Ok, vamos pegar a reposição Beleza Qualquer exército que a gente tirar do Império é uma vitória Milenstagg, tem alguém? Tem Opa, pera aí, tinha um negócio de servir com a sombria ali Atributo Enquanto nos deitamos aqui para o estado, os Nordland e Talabekland conspiram para dar o golpe final Derrotou o Valmir e o Von Halkov Ele for se dar mais 15% a defender, liderança mais 5% a defender Se a gente for em marcha atrás deles, a gente vai tomar atrição Então a gente vai na Maciota Coloca aqui o Bobo Faso Damianas Aqui vai espalhar a corrupção O Alago já mexi, Vlad A gente tem 17% no próximo turno, provavelmente ele consegue atacar ali Kingsway, tem alguém? Não, mesmo que tenha, tem uma presa militar ali O exército do Gringo está aqui do lado, velho Eles conseguem matar tranquilamente Caso de Hírculos parece ter mais gente Vou deixar um Gringo ali O Gringo está aqui em cima Vai ter que passar por cima da gente para fazer alguma coisa Vamos aqui, Michel Temer, rumo ao castelo Vocês vão se reunindo aqui Quando eu invocar o... Bem que vocês têm inferior, né, velho Acho que por enquanto eu posso mandar vocês para cá Esse necromante aqui a gente pode colocar que é... O Agamemnon Eu não tenho outro inscrito ou viewer feminino, eu acho Pelo menos não fica ativo Esse aqui já está com a Meg, não esquece É... Ah, só eu tenho uma vampira, né Está tudo certo Coloca aqui então o... Gabriel Aqui já está o Andre, Meg, Agamemnon, Gabriel, Ifrit, Matheus, Guttrick, ok Mas você está aqui, Meg, já fiz Aqui, ó A única vampira que está aqui Eu acho que eu tinha mais de uma para nomear Cadê eu? Primeiro eu coloco os inscritos, Brennan Depois os VIPs Tá, continuando segurando a cidade aí, meu querido Que esse cerco aí vai ser difícil Aqui já está todo mundo, então... Construção danificada? Oxi, o cara danificou minha Construção do nada, mano O cara quebrou minha Construção, meu Me deixa fazer drama? Deixo, à vontade Alavontei, faça o drama O holofote é seu, Meg Quer que eu ponha o chat na tela para o pessoal ver o drama? Tei Carlos Francisco botou o Murphy para correr Então quer dizer que Beschaffen é uma cidade que não está caindo, né? Se eu pegar o Beschaffen, eu consigo o herói que eu quero Vai fazer o Ser Caracadrin O Rei Matador vai recuperar a sua casa A vitória que foi o auxílio vai me atacar com dois airs aqui Que problemão, hein? O que eu vou fazer agora? Você tirou o cansado do zumbão? Se não era o Iper? Cara, o zumbi não cansa, velho Isso aí não faz sentido, cara Pô, do zumbi cansar, velho? Nossa, meu zumbi ficou em marcha Ele cansou Olha como a gente é mal A gente fez o zumbi marchar Quem diria, hein? Bom, 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 bom Blood night Blood night Life is a phase Pô, sério que você vai pro outro lado, mano? Poxa Não, vocês podem estar no mesmo grupo, velho Precisamos cuidar desses balesteiros rúnicos aí A$AP Não temos invocação dos zumbizinhos aqui A gente tem o meu exército chegar aqui Não, vai pegar aquele lança-setas ali Vai pegar esses balesteiros rúnicos aqui Só me daqui, velho Carruagem pode me ajudar Mecanismo mortos pode vir a todo vapor aqui O vivor vai nos acompanhar O vivor vai nos acompanhar A gente tem o meu exército O vivor vai nos acompanhar 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 Poxa Poxa O vivor vai nos acompanhar Olha a minha Esperança Estão brincando com muitos grupos de uma vez só Volta aqui rapidinho Vem lá Faltaria aqui vai dar uma aliviada para vocês. Haltos! Necromancer! Vem, Espírito! Vem! Vem, Espírito! Levanta aqui Pegasus, deixa a plantaria chegar primeiro. Acabou aqui também, vim para cá. Pega aqueles Barbalongos de arma grande ali. Vamos brincar, amiguinhos. Vocês finalmente recrutaram Felonetes, mas é dia de meter o nomado. Agora! Mas pelo menos recrutaram, demorou. Venha para mim! Espírito está vindo! Faltem-se! Vampire! O que você disse? Ele está quase morto! Quebra-ferros! Zan impulsiona, chega mais! Necromancer! Nosso tempo é agora! Quem é o general que está aqui? É o anão branco, né? Vai lá Vlad, vocês vêm aqui. Vamos pegar aqueles ferronetes. Vamos pegar ospos. Vamos pegar os comandos. Coisa! Vamos pegar os passos. Láане! Vai lá! E aí? Quebra-lá? Já quebra-lá? Pega os quebra-ferros Joga uma cor ali O ferroceiro está aqui brigando com a nossa cavalaria Uma das Enquanto a gente deixa a taverna quietinha ali Que ele não vai invocar a patrulha Se a gente não ficar em cima dela Vem! 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 Quebra-ferros A gente vai ter que insistir um pouquinho mais Ah não, o branco já correu também aqui Vamos pegar o Ferrocelia Agora que está mais calma para dar uma olhada na batalha Não é mesmo o Ferrocelia? Acabou para eles Ah não, eu já peguei o atributo do Ferrocelia com ele Tanto que a gente tem aqui 5% de cada Já peguei Compre o Ferrocelia Você vai começar? Olha, eu já peguei Eu peguei E a manca cara Onde está a manca? A doce Não tem um inimigo Não tem um inimigo Mas não tem um inimigo Eu não peguei Ele tem uma inimiga Ele tem um inimigo Quebra-lhe Eu havia falado Aquele ferronete que estava aqui é antigrande, não tem nem tanto problema Estão parecendo os romanos, pena que você não vai ser destruído como eles Ué, como assim que pena? Você queria que fossem destruídos? Que isso? Estão torcendo para os caras? Caraca, vem na minha live torcer para o inimigo Hum, acho que é isso Já tem 0 só, tem esse barbalongo aqui, será que alguém alcança? Não sei se estão bem longe, acho que não alcança não, hein A linha está aqui Será? Será? Será que a nobre carruagem negra alcançará? Acho que não alcança não, hein Ó, cansou Mas acho que não vai matar o suficiente Ah já, chegou o resto Dez Oito Oito Sim, quatro Três Queria ver se o outro estrategista é nível 1000 quando você está quase perdendo Que isso, bicho Vou pegar aqui a posição Acho que o do ferrocínio estava em marcha, marcha, marcha é foda Marcho, mês de marcho Fazendo incursão sub de level Pingente depenador de pombos, o usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras É, acho que B-chave vai cair pro Manfred, velho Preguiça Preguiça Hum O Bretonias está muito saídinha dos meus territórios, viu Gilon de Aquitaine 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 Sei lá como é que fala, não sei falar francês O Natal de que vai ser na minha casa, se tudo der certo pra só o final de ano vendo sua live, aí eu já não sei te dizer, hein Aí depende de muitos fatores Tipo o mundo não acabar esse ano Abrir Cara, que zifling! Será que consigo bater em vocês? Eu acho que dá, velho. Vamos tentar, porque eu não estou com saco de resolver o automático, perder a cidade, tudo que eu construí e depois ter que bater em vocês com o exército do Alak e perder o movimento à toa. Então, vamos lá tentar. Tá, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas a parte que eu tenho certeza é ficar longe das tavernas. Fica longe das tavernas, depois a gente pega elas isoladas, se sobrar gente pra fazer isso, porque não vai dar certo. Tá cachorrado espera aqui, meus monstros espera aqui, os morcegos aqui também, acelera. Eu acho que é só ganhar um bom se eu estiver muito perto da taverna, né? Correto, tem alcance. Então é de boa. Deixa eles virem aí que a gente dá o nosso melhor pra flanquear com tudo que a gente tem. Tem até um grupo isolado aqui na frente. Os morcegos e cachorros eu sei que eles conseguem pegar aí os arqueiros. Os meus carniçais são comidos por projétil, porque eles não tem armadura nenhuma, nem escudo. Encontre-me, se você estiver lá. Tem um balesteiro vindo aqui e ficou motivado em cima da gente. Vamos responder a altura. Essa lampira pode vir dar um oi aqui. Essa lampira pode vir dar um oi aqui. Eu te parquei essa galera aqui. Os morcegos e uma segurada. Dá uma segurada. E aí... Vou pegar essa galera aqui, esses balesteiros isolados Beleza, cachorro com morcego, talvez... Deve matar aí os balesteiros, são duas unidades merda É teoricamente feita para isso Não é um guerreiro não aqui, barba longa, que é pior ainda Não ajuda muito Cachorrada vem para esse grupo aqui agora O que? Tanto de grupo em volta de um barba longa Vamos ocorrer Acho que o Alak vai ter que vir cuidar da situação aqui Tem jeito não Vai lá morceguinhas Vou dar mais um vestido aqui para afetar a liderança deles Mas... A memória da tome não vai fazer milagre, só tem uma Nossa, estou conseguindo usar a skill da taverna mesmo lá longe De cura Aí é complicado Aí é complicado Só acelera, bicho E já... Por que acelerar se eu posso me render Beleza Vamos pegar o Grungzinho Vamos pegar o Grungzinho de volta O Gorfeng está muito louco Eu não sei o que ele está tentando fazer Eu não sei o que ele está tentando fazer Beleza Beleza Vamos pegar esse castelo dele Cadê a tecnologia que precisou? Discípulos blasfêmos Conforme um vampiro amplia seus domínios sombrios Outros seres malignos rodearão esse mestre Pois também anseiam por poder Faz sentido Vamos salvar aqui